Oi, gente! Estou aqui com o cachecol, que eu fiz já faz um tempo. Ele é bem simples assim, todo em ponto baixo, tá? E foi feito com aquele fio cristal de cone da Pinguim. Então, ele tem um metro e... deixa eu ver aqui... um metro e sessenta de comprimento por trinta centímetros de largura, tá? Eu comecei ele aqui com sessenta... sessenta pontos... sessenta correntinhas, não é? E depois fui crescendo ele sempre com sessenta pontos baixos. Ele é bem fácil de fazer, né? Que é em ponto baixo, até iniciante aí consegue. E... eu já... essa aqui já é a terceira reciclagem que eu faço nele. Já que ele é cinza, assim, ele ficou uma base boa, né? Para a gente adicionar elementos nele. Ele já foi bordado com ponto cruz, nesse estilo aqui. Ele já foi com botões de crochê, que até tem aí no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima. É... E agora eu estou fazendo com essa aplicação de flores de crochê. São flores bem simples assim, que a gente encontra nessas revistinhas, não é? De crochê, que tem gráfico. Mas aqui no canal eu ensino a fazer essas florzinhas. E folhas também. Eu vou deixar todo o link aí, tá? Se vocês quiserem aproveitar. E também tem o primeiro vídeo aí do canal, que também são flores que eu fiz para um trilho de mesa, que é uma flor também bem bonita. Então, aqui são flores pequenas e folhas. Uma flor maior. E aí, depois aqui, ó, acrescentei cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro carreiras. E depois coloquei umas franjinhas aqui. Mas, enfim, como é que eu fiz isso aqui? O cachecol, eu vou... Depois, o link que vocês vão acessar lá, se quiserem, né? Tem como fazer essa base aqui, tá? O jeito de fazer. E essas flores aqui, como eu não queria que ficasse pelo avesso, eu ia fazer bordado. E aí, depois, eu achei que o avesso ia ficar mais limpo se eu fizesse com aplicações de flores de crochê, tá? Então, aqui, essas aqui, eu já costurei. E pra costurar, gente, estou usando aqui, ó, uma linha de costura comum, tá? E uma agulha também de costura comum aqui. E dei um nozinho na ponta aí da linha. E pra costurar essas flores, é bem simples, né? Eu peguei uma linha bem da cor aqui, ó, da base, não é? Do cachecol. Aqui, a gente pode testar, colocar em várias posições aí, ver o que você acha melhor, né? E aqui, pelo direito mesmo, ó, a gente vai pegando, esconde o nozinho lá pra baixo. E vai pegando um pontinho do cachecol, não vai aparecer, porque a linha é cinza. E nessa alcinha aqui de fora, ó. Tá? Ó. Sempre nessa alcinha aqui de fora, que a linha também não vai aparecer, porque como a linha de costura, ela é bem fina, ela desaparece no meio da lã. Então, é bem simples, assim, de costurar, ó. Pega só na alcinha de baixo, né? Do crochê. Não precisa pegar em todos os pontos. Já vai ficando bem presinho e não vai aparecer nada do lado do avesso. Não aperte muito, não é? Pra não repuxar o tecido da base, o cachecol mesmo, né? E assim, a gente vai costurando. E toda a volta. Nessas flores maiores aqui, eu também dei alguns pontinhos aqui no meio, tá? Então, assim já vai ficando presinho, ó. E não aparece, tá? Então, esse é o esquema que eu fiz aqui pra prender essas flores e essas folhas. E depois aqui, com uma agulha 2,5, eu fiz o seguinte, ó. Aqui, dá um nozinho na agulha. Depois de prender tudo, né? Olha, no avesso não aparece nada. E aí, você vem aqui, no primeiro pontinho aqui da ponta, você faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos de base e vai lá no terceiro e prende com ponto baixo. Sempre assim, duas, três, quatro, cinco. Pula dois, vai no terceiro e prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois. E vai no terceiro e prende com ponto baixo. Então, esse foi o esquema que eu fiz aqui nessa parte, tá? Ó. Então, eu fiz duas bordô e duas verdes. Isso aqui também é fio cristal, tá? E aí, depois aqui na ponta, eu fiz o seguinte, ó. Peguei aqui uma tampinha qualquer, né? E com o próprio fio, ajuntei de três cores. Deixa eu pegar aqui as outras cores. Ó. E dei duas voltas nessa tampinha. Assim. E cortei. E aí, dobrei ao meio. E dobrei ao meio de novo. E com uma agulha maior, depois de fazer, não é? As quatro carreiras aqui. Ou cinco. Enfim. Aí, você passa aqui por dentro. Ó. Pega todos os fios aqui. Passa aqui por dentro da alcinha. Vai lá, pega a ponta. E passa aqui por dentro de tudo. E só puxa. Eu nem cortei aqui esses... Essa parte aqui que fica desse jeito, ó. Deixei assim mesmo. Olha aqui. É um trabalho bem livre, né, gente? É um trabalho bem livre, né, gente? Eu acho que nesse tipo de coisa aqui, quanto mais bagunçado, melhor. E aí, depois que eu costurei todas essas flores, eu fiz esses caminhos aqui, ó. Isso é a única coisa que aparece do lado do avesso, tá? Ó. Mas também ele fica perfeito, tá? Então, como é que se faz isso? É como se fosse um bordado de ponto correntinha, mas feito em crochê, né? Você também pode fazer com agulha. Mas esse aqui foi feito em crochê. Como é que a gente faz? A gente pega o fio... E coloca ele por baixo do trabalho, tá? Ó. Vamos supor que eu vá começar aqui. Enfio a agulha. Vou pegar lá o meu fio. Laço ele aqui na mão, no dedo, ó. Pego ele e puxo pra cima. Tá? Aí, você deixa... Essa pontinha menor. Deixa assim. Depois, no final, a gente arremata. E laça no dedo só um fio maior, tá? O que vem do novelo. Aí, você vai escolher um buraquinho mais próximo aqui. Laça o fio lá por trás. Traz aqui e passa por dentro da correntinha. Não pode apertar muito. Aqui tem que dar um espacinho, tá? Não pode apertar muito, porque ele não repuxa. Então, sempre desse jeito, ó. Com o fio laçado com o dedo lá embaixo. E com a agulha, a gente puxa ele e passa por dentro da correntinha. Vamos lá no próximo buraquinho. E assim, a gente vai fazer um caminho, assim, aleatório mesmo, né? Eu não projetei nada assim. Então, é bem simples, ó. É só ir laçando o fio lá atrás, no avesso do trabalho, e passar aqui por dentro da correntinha. E aí, você vai fazendo aí o desenho que você quer desse caminho, né? Aqui no meu, eu fiz umas voltas aqui. Comecei aqui, vim aqui, fui lá, terminei aqui, né? Mas é bem livre, assim, intuitivo. Eu acho, assim, que esse tipo de coisa não dá pra ficar programando muito, né? Porque senão, não vai dar certo. A gente tem que ir mais na intuição mesmo. Então, aqui é só ir puxando o fio lá de trás e passando por dentro da correntinha, ó. Aí, fica essa corrente. Quando vocês terminarem, vocês cortem esse fio maior, puxem ele pra frente, tá? E pra baixo, de novo, no pontinho aqui próximo, você puxa ele pra baixo, pro avesso, tá? E aqui, você dá um nozinho, bem pequeno, né? Passa aqui por dentro. Ó, um nozinho. E aí, com uma agulha de tapeçaria, você pode enfiar essa ponta aqui na agulha. E fazer o caminho de volta aqui, pra dar uma sumida nessa ponta, tá? Então, passa aqui por dentro de alguns pontos. Depois, vai de volta. E aí, corta o fio. Aí, ele não vai mais escapar, tá? E aqui, a mesma coisa, ó. Essa ponta aqui do início. Você laça aqui. O primeiro ponto. Passa aqui por dentro. E por dentro de novo. Pra dar um nozinho, pra ele não desmachar, tá? E com uma agulha de tapeçaria, passa aqui por dentro. Como eu fiz aqui. E aí, vai ficando isso aí. Então, eu nem ia mostrar, mas... De repente, né? Vai que alguém se interesse. E aprenda mais alguma coisinha aqui. Tá bom? Então, era isso, gente. Também pode dar pra substituir potássio, né? É bem livre, assim. Vocês façam como vocês acharem melhor. E a gente, às vezes, vai fazendo essas amostrinhas de flores, não é? E vai guardando, guardando, guardando. E assim, é uma forma, não é? De usar essas coisas que a gente faz. E fica guardado tudo numa caixa. E assim, a gente tem como usar, não é? E fica legal, assim. Fica bem pop. Tá bom, gente? Era isso, então. Eu não vou me demorar. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí